Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Para isso eu lhe peço, se inscreva no canal. Obrigado, ative também o sininho, curta, comente, compartilhe, tá certo? Neste vídeo trataremos do ranking das marcas mais valiosas do país. É, marca e investimento. Fizemos até um vídeo específico sobre isso. Vou deixar aí como uma das telinhas no final do vídeo, para você se aprofundar, tá certo? Como bônus eu vou deixar duas telinhas, mais conteúdo. Um deles é sobre marca. Marca e investimento, de fato. Vamos ao texto. A fonte é sumo notícias. É artigo de Marco Antônio Lopes. Itaú, Itube 4, Itube 3, né? A da do majoritário é Itube 3. O N, tá, gente? Lidera o ranking das marcas mais valiosas do país. Veja a lista completa. Com o valor de mercado de 3,398 bilhões de reais, Itaú é a marca mais valiosa do país, segundo o ranking elaborado pela Brand Finance Brasil. Levantamento, tema de reportagem do valor econômico, relaciona as 100 marcas com maior valor no Brasil. A reportagem do valor econômico mostra que essas 100 marcas ficaram 12% mais valorizadas em 2022, em comparação a 2021. No total, as companhias e suas marcas somam 308,4 bilhões de reais. Veja a seguir quais são as empresas brasileiras mais valiosas, seu valor de mercado em comparação com os números de 2021. A liderança do Itaú. Aí você tem o ranking das 10, né, gente? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, Vale, Natura, Skol, Brama, Telefônica, Vivo. Tá certo? Essas marcas lembram a reportagem do valor? Lembra a reportagem do valor? Foram as mesmas listadas no ano passado, incluindo Itaú. Só mudaram de posição no ranking de 2022. O que é que vocês acham dessas empresas, gente? Coloque aí nos comentários. Inclusive, se você for acionista, coloque sua opinião. Marcas que mais valorizaram em 2022. O ranking revela ainda as marcas que mais se valorizaram em 2022. Nessa lista, eles pontam a movida, que disparou 227,6%, chegando a 0,86 bilhão de reais. O brand finance justifica o avanço com os números do desempenho da empresa em 2021. Temos até um vídeo recente sobre a movida, pessoal. Pode procurar aí no canal. Bem recente. O BTG Pactual e a GXP Investimentos divulgaram suas impressões sobre a movida nesta terça-feira, 2, um dia após a empresa ter divulgado seus resultados operacionais no segundo trimestre do ano de 2022. Nosso vídeo é sobre isso também, sobre esse resultado trimestral e uma análise dos fundamentos da empresa. Perdão. O balanço do segundo trimestre do ano de 2022 agradou as duas instituições que deram recomendação de compra dos papéis da movida, com o BTG estipulando o preço-alvo de R$ 28,00. Quem investe no longo prazo, pessoal, está muito preocupado com o preço-alvo, né? A posição do canal é investir no longo prazo, tá, pessoal? Claro, tem gente que investe no curto e médio prazo e aí é que essa questão de preço-alvo é importante. A companhia, cada um tem a sua estratégia, né, gente? A companhia reportou resultados em linha com as expectativas da XP e do BTG, com a receita líquida de R$ 2,3 bilhões. Alta de 91% em relação ao mesmo período, avanço de 17% em relação ao trimestre anterior. EBITDA de R$ 905 milhões. EBITDA é o quê, pessoal? É o lucro antes de amortização, juros, depreciação e tributação. Essa é uma sigla em inglês. E lucro líquido de R$ 187 milhões, incremento de 7% ao ano e queda de 27% no trimestre. A lista das marcas que mais se valorizaram no ano inclui ainda Havaianas, Alpargatas e Açaí. O Nubank está nessa lista. O banco, no entanto, tem perdas acumuladas na Bolsa de Valores de Nova York, desde a sua estreia na Nasdaq, a ação do Nubank já caiu quase 60%. Já a BDR em Brasília, o depósito de receita do Nubank, teve queda de quase 57%. Temos um vídeo no canal sobre BDR, pessoal. Pode procurar na playlist específica BDR. BDR não é ação, viu, gente? Veja a lista das marcas que mais se valorizaram no ano 2022 e variação, anti-dominity, Movida, Havaianas, Açaí, Atacadista, Nubank, Unidas, Atacadão, Perdigão, Qualy, Gerdau e Banco Pan. Itaú é a única marca brasileira na lista das mais valorizadas do mundo. Itaú, de acordo com a Brand Finance Brasil, com a valorização maior de 28,5%, é a única marca brasileira que figura no ranking das 500 empresas mais valiosas do mundo. Essa é a... Como a gente já reportou, Itaú vai divulgar os resultados no segundo trimestre do 2022 e na próxima segunda, dia 8. Temos um vídeo aqui sobre balanços da semana. Pode olhar. Entre eles está o Itaú. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com pelo menos cinco contatos seus, tá bom? Para fortalecer o canal. Veja esses dois conteúdos que eu vou deixar para você, porque você merece como bônus, tá? E um abraço, obrigado. E um abraço.